Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Lialto Jeep, para mostrar esse Jeep Compass, Jeep Compass Série S branco, muito bonito, letra N, carro de 2022, detalhe aqui em couro na porta, vidro elétrico, travamento e abertura das portas, temos aqui a regulagem do retrovisor elétrico e girando tudo para trás, nós temos o rebatimento elétrico do retrovisor, sonda Beats, já é uma qualidade a mais aí. No Compass S, chave que ele é, se você apertando aqui ele vai travar, botando a mão ele vai destravar o carro, retrovisor Black Piano com seta em LED, temos aqui o alerta de ponto cego no retrovisor, ele vai acender uma luzinha coral toda vez que você estiver dirigindo o Compass e, por exemplo, se você quiser fazer uma ultrapassagem, se tiver essa luz coral, não faça porque ele vai estar mostrando que tem um carro no seu ponto cego, seja na dianteira ou na parte de trás do carro, tá? Se você fizer uma ultrapassagem com a luz acesa aí, você provavelmente vai estar dando uma fechada em algum outro veículo, seja um moto, seja um carro, enfim. Esse carro está em uma cor branca, um branco perolizado, acho que é perolizado esse branco aqui, galera, deixa eu ver aqui, ó. Ele tem uma pigmentação diferente. Deixa eu botar a luz aqui para a gente poder ver. Agora sim, galera, é isso mesmo. Ele é um branco perolizado, olha que bonito. Dessas pigmentações quando bate a luz, ó. Bem bacana. O preço dele é R$ 219.490,00. Então, o Compass S 2022, ele é um turbo, tá? Um motor 1.3, 400mm turbo, 185 cavalos, 25,7 kg de torque. Na verdade, galera, são 27,5 kg de torque. 0 a 100 desse carro aqui em 9,3 segundos, 9 segundos nessa casa aí. Carro bem interessante, com aposta boa. Ele ficou mais econômico e anda mais que o Compass da geração anterior, onde contava com o motor 2.0 aspirado. Bom detalhe do interior, sempre muito bem acabado, bancos em couro. Acabamento bem bacana do Jeep, porta-copos, saída de ar traseira, entrada USB, tomada 12V. Eu vou mostrar aqui a parte de trás em detalhes. Teto preto, aí a gente tem o teto solar anorâmico. Esse carro conta com o câmbio Aizinho de 6 marchas, que trabalha em conjunto com esse motor turbo. É um câmbio convencional com conversor de torque. Nós temos aqui na dianteira dele faróis em LED, neblina em LED, detalhe da assinatura DRL, que a noite vira a luz de deposição. E esse aqui tem umas rodas diferentes, né, das outras versões. Esse daqui é um aro 19, a medida é um 2,35,45, R19. Tem essa pintura acetinada, né, puxada pra um fosco. Ele não chega a ser preto, é mais um cinza fosco. O pneu é um Scorpion, bacana, ó, o pneu dele tem uma pegada, né, assim, mais urbana. Apesar de ele também conseguir fazer um fora de escada leve, mas ela tem uma pegada mais urbana. Bom, temos aqui os sensores dianteiros, ó, laterais. Temos os sensores frontais aqui no para-choque dele. Temos os alertas aqui também. Além de ele ter o radar frontal aqui, ó, esse radar aqui do ACC, né, ele tem o frenagem de emergência. Ele trabalha em conjunto com os sensores que vai aqui, ó, no para-brisa do carro. Bem interessante. Detalhe aqui da logo Compass, na porta do carro. Temos aqui Black Piano no teto. Detalhe das rodas, como eu falei pra vocês. E a versão S é legal porque ela vem toda pintada na cor do carro. Diferente de outras versões, igual aqui, por exemplo, o Renegade, ó, que tem essas partes aqui pintadas na cor do plástico, né. Isso aqui é tudo plástico. Já no Compass S isso não acontece, ó, diferente desse longitude aqui, ó, onde ele é tudo preto fosco, tá. Aqui, onde seria tudo plástico, ao redor do carro, ele é tudo pintado na cor do carro. Então fica bem bonito. Traz um destaque aí, um realço pro carro. Bom, galera, falado dessa parceria que a gente tem com a empresa Box 940, você quiser fazer funilaria no seu carro, pintura, pode procurar eles. Falar que vai através do canal Garantia Idiota, que você vai ficar na boa. Eles fazem atendimento de qualidade, serviço de primeira, com garantia. Segurei um recado importante pra vocês, antes de continuar o vídeo. Box 940, pintura pro seu carro, funilaria, tudo. Você tá pro seu carro aqui, procura eles, eles ficam localizados no bairro de Vila Valqueira. Eles são parceiros do canal, empresa aí de pintura, funilaria. Pode procurar, eu recomendo. Fiz, meu carro aí tá espelhando. Eles ficam aqui na rua Luiz Beltão, no número 940. Vocês procuram aqui o Márcio ou o Eduardo, faça o orçamento do seu serviço. Aqui tá o WhatsApp desde 964-7511-80, aqui é o telefone deles. Chega aí, que vai ficar na boa. Bora! Bom, falando também aqui do Compass, ele tem vários easter eggs, ó, que são esses desenhos aqui, espalhados pelo carro. Bom, lembrando também que a gente tem parceria com a empresa Hoje no Carro. Você que vai comprar um carro usado ou semi-novo, com apenas a placa do carro que você tá procurando, você consegue fazer toda uma busca cautelar do seu carro. Saber se ele teve passagem por roubo, furto, leilão, quantos donos o carro teve. Enfim, isso é bem interessante. Bom, lembrando também que na descrição tem o link pra você clicar e já ser redirecionado o site da empresa Olho no Carro, fazer uma busca mais barata com o nosso desconto garagem. Também tem na descrição o Instagram do canal, pra você seguir a gente e saber das novidades pelo Instagram. Aqui, falando do Compass, nós temos chave presencial. Você liga e desliga o carro por esse botão aqui. Detalhe aqui da multimídia, comparemamento com Android Auto CarPlay. Aqui, o assistente de estacionamento, dá pra desligar o bip do sensor de estacionamento. Detalhe do alerta, leitor de faixa, assistente de controle de tração e estabilidade. E aqui o start-stop. Detalhe aqui do ar-condicionado digital de duas zonas, freio de mão eletrônico. Detalhe do apoio de braço, revestido em couro, porta-objetos, porta-copos. Aqui dá pra você colocar a chave do carro. Ele tem modo Sport, modo Hold, do Auto Hold. Porta-lovas de caimento suave. E é isso aí, galera. Bom, falando aqui do Compass. Detalhe aqui da parte de trás do carro. Porta em couro, porta-objetos. Detalhe aqui do apoio de braço, revestido em couro. Olha que bacana. Detalhe aqui do porta-objetos. Aqui tomada 12 volts. Aqui temos uma tomada do tipo residencial. Entrada USB, saída de ar traseira. O acamento é muito bom. O espaço do Compass é muito bom. Pro teto aqui, ó. Eu que tenho 1,80m, fico bem confortável. Os bancos têm uma boa ergonomia. Realmente é um carro muito interessante. Aqui nós temos o banco com rebatimento. Então você consegue ter um aproveitamento de carga maior. Caso você vá carregar algo. E o porta-malas não é o suficiente. Bom, esse carro tem o tanque de combustível de 60 litros de capacidade, gasolina ou etanol. E o porta-malas são de 410 litros, tá? Ó, aqui você abre o porta-malas. Detalhe em LED aqui, ó. E o porta-malas dele é só você dar um clique, ó. Ele já vai liberar o porta-malas. Ele é automático, tá? Você não precisa de puxar o porta-malas. Aqui ele tem um easter egg no porta-malas do carro. Aqui você apertando ele vai fechar o porta-malas. Mas também tem iluminação ali. E aqui o subwoofer da Beats. Porque esse carro tem um pacote de som da Beats. Detalhe do step do tipo temporário. Temos aqui porta-objetos. Temos uma tomada 12 volts. E aqui clicando vai fechar o porta-malas do Jeep Compass. Ele vai piscar ali, vai fazer o beep e vai fechar o porta-malas. Bom, falando aqui do motor do carro. 1.3 turbo. É o mesmo que equipa agora o novo Renegade. No caso esse daqui. Equipa Fete Toro. É um motor muito bom. Mostrando aqui a parte de consumo pra vocês, ó. Esse carro, de acordo com a Jeep, ele faz 10 na cidade. 12 na estrada e na gasolina. 7 no etanol. 8,6 no etanol. Na estrada. Motor 1.3 turbo. Câmbio automático de 6 marchas. Bem interessante o detalhe da dianteira dele. Aí tá o motor, galera. Turbo. 1.3 turbo. 135 cavalos. No etanol 180 na gasolina. 27,5 kg de torque. Esse carro desempenha muito bem. Ainda tem o modo esporte no carro. Então fica bem interessante. Faça uma sensação de dirigir muito agradável aí. No novo Jeep Compass. Detalhe aqui da manta acústica. Detalhe da varetinha aqui do capô. E é isso aí, galera. Tá visto o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Interessados em Jeep. Procura a loja Lealto. Na estrada Tenente Magalhães. Contato do gerente na descrição. Olha aí. Os treinos a disco nas quatro rodas. Carro que tem freio ABS. Controle de extração de fiabilidade. É bem completinho, tá? E essa cor pra mim fica muito bonito. O carro todo branco assim, né? O Compass S. Parece que o carro realmente fica maior. Fica mais interessante. Aqui também tem um Renegade S. Já fizemos vídeo desse carro aqui. Tem bastante carro disponível. Então pode procurar eles aí. Que vai ficar na boa, galera. Compass S. A logo S aqui do carro. Tem câmera de réu. Sensores traseiros. A logo T270. Indicando que o carro é turbo. Com 270 Nm de torque. Com 27 kg de torque. Então é isso aí, galera. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Interessados, procura a loja aí. Instagram no canal na descrição do vídeo. Rumo aos 50 mil inscritos, galera. Vambora.